Muito bem, muito bem galera, boa tarde Hoje eu queria falar para vocês sobre ar-condicionado O que que acontece, as vezes o ar-condicionado desse carro Ele para de gelar direito, não gela direito, as vezes joga um arzinho meio quente As vezes não gela quanto era para gelar E o que que acontece Esse botão aqui Eu recomendo a vocês deixarem fechado Que ele recircula o ar interno do carro Ele, o ar interno do carro ele recircula, ele gela esse ar interno Se você não apertar esse botão, ele abre os dutos E vem o ar da frente do carro, o ar que vem da rua Aí se você passar na beira de um caminhão jogando fumaça Se você passar na beira de qualquer coisa fedendo Esse cheiro vem todo para dentro do carro Então, eu deixo esse botão pressionado para fechar os dutos Mas acontece, em alguns casos, nesse carro De esse botão não acionar o mecanismo É um motorzinho Pequeno Que quando você pressiona o botão Ele fecha os dutos Fecha o duto Dali da frente da cabine E passa a recircular o ar condicionado Esse ar que está dentro do carro E acaba gelando um pouquinho mais O que que eu aconselho Você pode estar fazendo em casa isso Você tira esse porta-luva São dois botões aqui embaixo E mais dois botões aqui Dois parafusos, desculpa São quatro parafusos Você solta esses quatro parafusos Ele sai inteiro E esse mecanismo, ele fica aqui dentro No cantinho aqui Nesse cantinho aqui Ou você troca Ou você trava ele fechado Eu fiz por uma medida de emergência Eu senti que deu problema No meu ar condicionado E ontem, sábado À tarde Resolvi olhar Fui ver E esse mecanismo não estava funcionando Então o que que eu fiz Eu peguei aqueles Aqui no Espírito Santo A gente chama de engasga-gata Aqueles lacrezinhos E travei os dutos fechados Amanhã é segunda-feira Hoje é domingo Amanhã é segunda-feira Eu vou ver se eu acho esse motozinho Para comprar E vou trocar Mas você Com medida de De emergência Vocês podem estar fechando Esse duto Você fecha e trava Com um lacrezinho Eu esqueci o nome Desse 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 negócio aí Isso aqui Deixa eu pegar um Para vocês verem Isso aqui É um lacrezinho Aqui a gente chama De engasga-gato E você trava ele fechado Trava o duto fechado Que você não tem esse problema Seu ar vai gelar melhor Os odores de fora da rua Fumaça de carro Qualquer outra coisa Não vai entrar Para dentro da cabine Essa é a dica de hoje galera Para quebrar um galho aí Coisa simples de fazer Que as vezes Seu ar-condicionado Não está gelando direito Você está achando Que é um problema No ar-condicionado Mas não É uma coisinha simples Então Vocês mesmo Podem estar Dando uma olhada em casa Ok galera Está aí o carro Limpinho Deu uma geralzinha nele Brinquedo do menino Valeu galera Por hoje é só